na legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registar presença e pressione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das correspondências publicadas no Diário Legislativo nas seguintes datas e os seguintes e-mails. Ofício do senhor Euclides Bandeira de Souza Neto, diretor-geral substituto do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, prestando informações relativas ao requerimento 6.671, 2020, do dia 26 de 1 de 2021. Ofício do senhor Elias Brito Júnior, senhor técnico do Ministério de Infraestrutura, prestando informações relativas ao requerimento 6.665, 2020, do dia 26 de 1 de 2021. Ofício da senhora Cleusa Yoshida, chefe de gabinete e Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, prestando informações relativas ao requerimento número 5.901, 2020. Ofício do senhor Fabrício Torres Sampaio, diretor-geral do Departamento de Edificações de Estradas e Rodagem, prestando informações relativas ao requerimento 6.995, 2020, da Comissão de Transporte, da Comissão Extraordinária Pró-Farrovias Mineiras e da Comissão de Assuntos Municipais. Ofício da senhora Maria Alice Nascimento Souza, chefe da assessoria de Relações Parlamentares da Agência Nacional de Transportes Terrestres, prestando informações relativas ao requerimento 6.618, e ofício do senhor Sérgio Pessoa de Paulo Castro, advogado-geral do Estrado, prestando informações relativas ao requerimento número 7.100, 2020. Ofício do senhor Fernando Marcato, diretor-geral em exercício do Departamento de Edificações de Estradas e Rodagens, DR, prestando informações relativas ao requerimento 8.116, 8.117, 8.118, 8.122, 8.125, 8.128, 8.139, 8.349, barra 2021, 8.121, 15 de setembro de 2021, e 8.132, 2021, do dia 12 de 8, 2021. Ofício do senhor Fernando Marcato, secretário de Estado, Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas aos requerimentos 6.412, 2020, 7.127, 2020, 8.129, 2021, 8.139, 8.349, 8.350, 8.353, barra 2021, 8.621, 8.352, 8.604, 8.606, 8.612, 8.614, 8.620, 8.623, barra 2021, 8.605, 8.610, 8.613, 8.616, 8.617, 8.619, 8.622, 8.625, 8.627, barra 2021. 8.607, 8.608, 8.609, 8.611, 8.615, 8.618, 8.626, e 9.008, barra 2021. Ofício da senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado, Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 9.266, 9.276 e 9.280, barra 2021. Ofício do senhor Igor Mascarenha Zeto, secretário de Estado e Governo, prestando informações relativas ao requerimento 9.279, barra 2021. Ofício da senhora Juliana Teixeira, Tia Ju, vereadora da Câmara Municipal de Vespasiano, solicitando que essa casa interceda, junto à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, com vista à abstenção de melhoria para o transporte público referido ao município. Ofício do senhor José Carlos Meduzanjo, presidente do Sindicato de Transportes, rodoviários e urbanos, senhor Flotone, manifestando apoio à entidade ao projeto de lei 1.155, barra 2015, em meio do senhor Vandir Santos Gomes, solicitando a melhoria no transporte intermunicipal, uma vez que a prestação de serviço pela empresa Saritura e Nova Lima está deficiente, causando transtorno para os passageiros. Em meio da senhora Mariana de Oliveira Costa, informando sobre o péssimo serviço prestado à empresa Transimão Região Nacional em Contagem, solicitando realização de audiência pública, fiscalização do contrato e possível substituição das linhas 2290 e 2360, em meio do senhor Júnior Silva, solicitando a realização de audiência pública para discutir gestão integrada do sistema de transporte público da região metropolitana de Belo Horizonte, gestão a essa abordada no convênio 597-2018, convênio da cooperação técnico-operacional entre CETOP, BH Trans, e a Agência Regional Metropolitana e DR Minas Gerais. Em meio da senhora Silva Cristina Porto, solicitando informações sobre o anexo 5 da Lei nº 23.830.2021, em meio do senhor Alessandro Benevides de Almeida, solicitando... Melhoria do transporte municipal da linha 411, em meio do senhor Júnior Silva, solicitando-se em infra e possibilidade de inclusão do Terminal São Gabriel e de concessão rodoviária das demais terminais do Novo Metropolitano. Em meio do senhor Júnior Silva, solicitando a CINFRA, possibilidade de inclusão do Terminal São Gabriel no edital de concessão rodoviária e demais terminais do Novo... Metropolitano. Matéria recebida e designação de relatora. A presidência acusa o recebimento dos projetos de leis números 2.652, número 1º turno, e 4.528, 2017, em turno único, dos quais foram designados como relator o deputado Duarte Bechir. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei. 1.250, 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado, que estabelece a obrigatoriedade de afixação em obra pública estadual paralisada, de placa, contendo exposição dos motivos da interrupção. Indago ao relator. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir ou parecer. De alteria do deputado Cleitinho Azevedo, projeto de lei supreciada, estabelece a obrigatoriedade a afixação em obra pública estadual paralisada, de placa, contendo a exposição dos motivos da interrupção. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição de Justiça, Transporte e Comunicação de Obras Públicas, Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em sua análise preliminar, a Comissão de Justiça concluiu, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1, por ela apresentada. Vem agora a matéria em órgão colegiado, receber, parecer, quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, artigo 102, inciso 12 do regimento interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1250-2019, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1 que apresentamos a seguir. Acrescente-se, onde convier, artigo, a emenda de lei 23.386.2019, passa-se a ser, dispõe sobre a divulgação de informações sobre obras públicas pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado. em discussão, parecer, encerra-se a discussão e em votação, parecer. Os deputados e as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. Eu indago aos deputados se posso fazer a votação em bloco dos requerimentos. Requerimento 9.193.2021. Requer que seja encaminhado ao senhor Fernando Martins, à Procuradoria da República e Belo Horizonte, pedir de providências para que sejam estudadas medidas administrativas e judiciais, incluindo pedidos de tutela urgente para impelir a Secretaria do Patrimônio da União promover a parceria com a Fundação Doimo, com o objetivo da Fundação Sumir Zeladoria da área localizada no bairro Belvedere, na divisa entre os municípios de Belo Horizonte e Nova Lima. A área é esta abandonada, deteriorada, onde poderá ser implementado o Parque Linear Ferroviário de Belo Horizonte, autor comissão extraordinária de pró-rodovias mineiras. Requerimento 9.124.2021. Requerimento 9.195.2021. Requerimento 9.204.2021. 9.295.2021. 9.323.2021. 9.325.2021. 9.353.2021. 9.361.2021. 9.425.2021. 9.438.2021. 9.439.2021. 9.440.2021. 9.491.2021. 9.492.2021. 9.503.2021. Terceira fase. Ah, não. Em votação, os requerimentos. Os deputados e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, apareceu de redação final dos projetos de lei, 1.572. 2.237. 2.020. 2.475. 2.499. 2.523. 2.858. 2.021. Em discussão, os pareceres. Encerra a discussão. Em votação, os pareceres. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Os pareceres de redação final. Passe-se a terceira fase da ordem do dia. Compreende o recebimento e a discussão de votação de proposições da comissão. Indago aos membros da comissão se podemos realizar a votação dos requerimentos em bloco. Como opina o deputado João Leite? Sim. Deputado Coronel Sando? Sim. Sobre a mesa, os requerimentos dos deputados? Todos. Requerimento de comissão. 10.682. 2021. Ao presidente da comissão de transportes e obras, deputado que subscreve no artigo 100 regimento, audiência para convocar o projeto do novo Rodoanel Metropolitano. Professor Irineu. Requerimento 10.663 da deputada Leninha. Que seja encaminhada a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, CINFRA. E ao DR, providência para a volta à normalidade, linha de ônibus metropolitano, que atenda os moradores da região do bairro Riacho, Novo Riacho, Santa Cruz Industrial, Inconfidentes, Montes Castelo, em torno do município de Contagem. Requerimento 10.598. Do deputado Betão. O deputado subscreve, requer que vossa excelência, no artigo 103, regimento interno seja encaminhado ao DR, pedido de providência para que sejam realizadas em cará de urgência, obras de reparação e construção da MG 120, no trecho que liga, região central do município de Leopoldino, ao distrito de providência, localizado na zona rural desta cidade. Requerimento 10.524.2021. Do deputado João Leite. O deputado subscreve que seja encaminhada a 4ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal, em contagem, Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, ao Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, Comando de Policiamento, pelo Estado da PMMG, pedido de providência, interfica, fiscalização, transporte do minério de ferro, feito por caminhões, esta pesados, muito deles, descumprindo as regras de trânsito, como excesso de peso, nas estradas federais e estaduais de Minas Gerais. Requerimento 10.519, 2021, do deputado Charles Santos, o deputado, nos termos do artigo 100, seja encaminhado ao secretário de Estado, de Infraestrutura e Imolabilidade, pedido de informação, deste respeitável órgão, que diz a respeito da adequação de frota de ônibus intermunicipal, ao município de Vespasiano, pela concessionária prestadora de serviços, vezes com a mudança da onda do programa Minas Consciente, visando a retomada de atividade, segundo os municípios da Calogaridade. Requerimento 10.495, 2021, do deputado Betão, que seja encaminhado ao presidente da aviação Transmoreira, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre os motivos para suspensão de execução de transporte passageiros realizado por essa empresa, na concessionária do trecho da cidade de São Tiago, a Belo Horizonte. Requerimento 10.494, 2021, do deputado Betão, que seja encaminhado ao secretário de Infraestrutura e Imolabilidade, para que seja informado o motivo da suspensão e execução do transporte passageiro realizado à empresa Transmoreira, concessionária da cidade de São Tiago, e Belo Horizonte, morador da cidade, no campo das vertentes, em Minas Gerais. Requerimento 10.490, do deputado Mauro Tramonte, que seja encaminhado ao Departamento de Incações e Estradas Rodagens, DR, Secretaria de Estado de Infraestrutura, sem infra, pedido de providência para promover a recuperação da equação do trecho de rodovia MG 491, entre a cidade de Três Corações e Varginha. Requerimento 10.472, 2021, do deputado Dalmo Ribeiro, que seja, o deputado subscreve o voto de congratulação pela TV Andradas, pela comemoração dos seus 23 anos, em 12 de 10 de 2021, e requer que ainda data a ciência dessa manifestação ao diretor da NTV, Luiz Antônio Barbom, na Rua Delfim Moreira, 531, em Andradas. Requerimento 10.430, 2021, do deputado Dr. Jean Freire, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade sem Infra, o Sindicato de Empresas e Transportes, Passageiros, pedido provivendo para retorno imediato da emissão de carteirinha e do Cintipasse, pois suspensão virtude da impossibilidade financeira provocada pelo transporte clandestino não tem fundamentos legais. Requerimento 10.344, 2021, do deputado Eli Grilo, que seja encaminhado ao Departamento de Edificação e Estrada de Rodagem DS, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade sem Infra, providência para recuperação da pavimentação capina da Constituição e da Constituição e do Acostamento do MG 464, Municípios Delta, Conquista e Sacramento. Requerimento 10.264, do deputado Busco, seja encaminhado ao Ministério de Infraestrutura, ministro Tarciso Gomes, e ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, e ao Diretor-Geral Antônio Leite dos Santos Filhos, pedido providência executar o recapeamento da BR 452, requerimento 10.265, barra 2021, do deputado Busco, que pede que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade sem Infra, ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, ao Departamento de Edificação e Estrada de Rodagem do Estado de Minas Gerais DR, diretor-geral Robson Santana, pedido de providência para recuperação imediata da LMG 737, entre os municípios de Guimirane, Cruzeiro e de Fortaleza. Em votação, os deputados que desejam votar contra mim, podem me manifestar pelo microfone. Não havendo manifestação contrária, declaro aprovados os requerimentos. Passo a presidência ao deputado João Leite para ler requerimento de minha autoria. O coronel Sandro é mais novo do que eu? É? Muito. Muito. Muito bom. Assumindo a presidência, coloque em votação o requerimento 10.464.2021 do deputado Gustavo Santana. Sua Excelência requer, seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR e MG, pedido de providência para inclusão de sinalização na MG 050 de placas indicativas dos municípios de Passos, Pinhuim e Capitólio. Em votação, requerimentos, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente... Pela ordem, senhor presidente. ...da comissão, deputado Gustavo Santana. Pela ordem, com a palavra, deputado Coronel Sandro. Obrigado, senhor presidente. Eu aproveito a minha presença aqui na Comissão de Transportes para parabenizar a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal pelo brilhantismo da operação policial desencadeada nas primeiras horas do dia 31 de outubro, domingo, em Varginha, quando, naquela oportunidade, 26 bandidos, malfeitores, fascínoras, que se preparavam para tomar de assalto a cidade de Varginha, foram cercados pelas forças policiais e, no combate, todos morreram e nenhum policial saiu ferido. Isso é motivo de glória. Glória por quê? Consultando a folha corrida de cada um daqueles 26 bandidos que foram mortos, todos tinham, no mínimo, no mínimo, três ou quatro crimes gravíssimos e já estavam se preparando para tomar de assalto o quartel da Polícia Militar em Varginha, neutralizando as forças policiais e, aí, sim, assaltar toda a cidade, em especial os bancos. A intervenção da Polícia Militar, que começou bem antes com o trabalho de inteligência junto com a Polícia Rodoviária Federal, possibilitou que aquela ação dos bandidos fosse impedida e muito bem impedida. eu tenho ouvido deputados pelo Brasil afora se lamentando pela morte dos 26 bandidos. Eu não lamento, não. Eu acho que eles procuraram e quem procura acha. E aqui em Minas Gerais não venham, bandidos de todo o Brasil, não venham, porque aqui está a melhor polícia do Brasil. Se vierem, vão morrer. e não vai ter muita gente para chorar, não. E, olha, estavam portando, foram encontrados lá o seguinte armamento, fuzis de grosso calibre, armas semi-automáticas e automáticas, uma metralhadora ponto 50, para quem não conhece, ela derruba a aeronave, explosivos, todo o material tático, coletes. E, em Muzambinho, a uma distância lá de Varginha, estava já pronto um caminhão com um fundo falso na carroceria, que seria para dar fuga aos bandidos após eles tomarem a cidade de Varginha de assalto. Então, senhor presidente, reitero aqui e agradeço a todos os policiais militares de Minas Gerais, em especial aqueles que participaram da operação lá de Varginha, de Varginha, e os policiais rodoviários federais que, juntos com a Polícia Militar, entregaram para Minas Gerais um alento, uma paz, uma tranquilidade com a eliminação desses 26 bandidos que nunca mais vão matar, nem traficar e nem roubar ninguém em nenhum lugar do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado, coronel Sandro, faço das suas, as minhas palavras, o apreço e a menção de aplauso à Polícia Militar, ao BOP, à Polícia Rodoviária Federal, pelo excelente trabalho de salvar vidas que foi feita em Varginha. Ali não teve, como falado por alguns membros parlamentares, até comissão de defesa, direitos humanos dessa casa, pronunciou que queria investigar a ação da polícia, não tem que investigar a ação da polícia, a polícia agiu certo, na hora certa, para salvar vidas. Os direitos humanos dessa casa têm que visitar para as viúvas dos policiais que foram mortos e perguntar o que a família está precisando, do cidadão de bem. Está de parabéns à Polícia Militar, à Polícia Rodoviária Federal, que Minas Gerais deu o recado que aqui não cabe bandidagem, bandidagem cabe fora. Nós temos que dar total apoio a esses homens de bem que enfrentaram aqueles bandidos marginais com o armamento muito melhor até que a polícia tem para o seu uso diário. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto